Olá meu rapaziadinha, hoje eu vou passar pra vocês a classe de Kastovs 762 Pra quem tem interesse em jogar a ranqueada do Warzone ainda Porque ontem a gente foi jogar, ontem a gente tava em live, tá? Lembrando, live todos os dias de partida às 9 horas da manhã lá na Twitch A gente tava em live ontem jogando Decidimos dar uma granada pra poder chegar no Carmezinho Vamos ver se a gente consegue pegar um iridescente ainda aí nessa Season Então a gente, ontem consegui pegar o Dima 1 ainda Eles, então, jogando de Kastov e MP5 A Kastov tá muito forte Vou passar esse ladal de galo pra vocês aqui agora Lembrando, vai ter aí uma das partidas que a gente ganhou A partida é muito, muito bem Consegui pegar bastante kill, a gente conseguiu ganhar a partida ainda O geral foi excelente, farmei 200 e poucos pontos ainda Então eu espero que vocês assistam a partida também que me ajuda muito Tá lembrando, eu queria pedir pra vocês o seu like Se inscrever no canal, o like é essencial O seu feedback também no comentário, o que você achou do vídeo É muito, muito essencial pra eu saber o que vocês tão gostando e o que vocês não tão gostando, rapaziada Então eu vou passar a classezinha de Kastov pra vocês aqui agora Então vamos que vamos A classezinha de Kastov sem muita enrolação, tá A lente é a SZ Recharge de DX Então a gente tem aqui essa lente Vamos vir aqui em ajuste Vamos colocar tudo baixo e tudo esquerda Agora aqui no cano É o primeiro cano, tá Cano K10 A gente vem aqui em ajuste A gente bota mais 0,37 pra Firmeza no recuo E menos 0,22 aqui pra ponta mira A gente tem aqui a boca Que é a tempo GHZ50 Quer dizer, GH50 Aqui em ajuste você põe mais 0,59 e mais 0,25 aqui Então aqui no acoplamento da FTAC RIP56 não tem ajuste nele E o carregador de 40 projetos, essa aqui é a classe Então esse é o Alodote, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Gostem de estar utilizando essa classe desse jeito Pra mim tá muito boa, tá excelente Tô gostando bastante Como eu falei pra vocês ontem Eu pontuei quase mil pontos com o Coco Rapaziada Mas tá muito braba Então Fiquem Acompanhem o resto do vídeo aí A partida já foi muito big, muito boa Espero que vocês gostem da partida também Desse feedback de vocês aí Isso é muito importante Não se esquece de deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda muito, muito mesmo, rapaziada Valeu, tamo junto Até a próxima Fiquem com o resto do vídeo Fui Olha o outro Testa a Hanlock Eu não tinha visto isso aqui, mano A arma que ele quer jogar A arma que não tem TT O Rocha aqui, ó Que mandou um pouco mais pra cima Aqui, agora que eu vi A Iso Hanlock A arma não tem recuo nenhum E o dano dela é horrível TTK O pior de todos Eu joguei ressurgência com ela Que eu não gostei não, mano Mano, TTK dela é o ridículo, velho Ridículo É porque a arma não tem recuo, cara Pra ele é bom, pô Entendeu? A arma não tem recuo Mas tanto tiro que tem que dar, mano Foi o que eu falei pro ele Eu respondi aqui, eu respondi Onde empatou isso aí Aí eu falei Porra, deixa eu descer Era uma recuo A causa, velho É porque ele tem que jogar Com a arma sempre Ele é muito ruim, mano Aí ele vai Aí ele ativa o botãozinho De dar tiro na cabeça Que existe no cérebro dele Que não fica no PC dele, tá ligado? Esse é só na memória Tem mais dois aí, mano Aqui dentro comigo Finaliza, finaliza Finaliza, finaliza Tô sem plate Matei ele Boa, boa, boa Esse é o meu time Tô pular, aperto o botão errado Já, às vezes eu troco, mano Ainda pôr com o botão Não, tô ligado Vou atacar de plate aqui Tem um self aqui no telhado Vou dropar aí pra baixo Deixa aí, ó Aqui, ó Peguei, Cadu Peguei, peguei Vamos aí Aqui, ó Perdeu o self? Perdeu o self? Já apareceu Já apareceu Pô, o Júnior pegou Pegou, Júnior? Desapareceu ele Desapareceu O cara tonto, né, cara? Vai, mano 600 almas ainda, mano Quem tá com 600 almas? Era o carro, mano Era o... Era 7 horas da manhã Ele falou que tava com 300 Ele falou assim Não, tô pegando rapidão No DMZ Matando os bots No DMZ o bot não dropa a alma, cara Só de tipo de 10 1 dropa, velho Ó, mano, cara Aí desse jeito você me desanima Aí, Júnior, pra você Precisa Ó, os caras Ó, meu pa Gate, gate, gate Vai pra frente Nem cair, cara Vai pra frente Vai pra frente Dá gate, dá gate Vai pra safe, mano Eles tão separados, não tão? Não, né? Tá, não Um deitado Você caiu nos caras, mano Eu fui... Sim Outro deitado Cadê embaixo Cadê embaixo de você Tá fodido, um cara, velho Acabou 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 aqui, cara Ahn Confia, pô Baixa, me passou o negocinho dele Bora Caralho A rocha passou o negocinho dele Ativou a play rocha? É, depois de samba Peguei vitalício esse aqui Mil reais É o modo rocha vitalício? Mil reais? Sim É a cara dele mesmo Milzão Já vale pra esse Pode ir pro próximo Já Acontei a alma Acontei a alma Tu falou que tava com 300 Mil 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 conto? Mil conto pra comprar COD? Tiro pra cá Que porra é essa, Cadu? Que COD de cara é isso? Não, não é COD não É o negocinho Não, você falou É garantir desse COD Mas o outro Proximo Não Então Então É a play rocha Play, a play Já garantiu Ah tá Soltaram o Vant Aqui ó Soltaram o Vant Tem caixa caindo junto com a nossa aqui ó É, compraram Aí, vamos marcar essa caixa aqui ó Ó o carrinho, o carrinho vindo Carrinho vindo, o loadout Carrinho vindo, o loadout Esses caras com essas play de carro deles aí véi Terceiro, trago Pode matar com a gente assistente também Onde? 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 Aqui ó Baixado, é o cara que passou de carro contigo Que isso, mano Tomei costas Tem um time no triplex, mano Derrubou, mano Tá de thermal, mano Ah, tá de thermal, velho Tem um time no triplex também, mano Ah, o cara deixou o re-saba Cadu, tá cheio de cara em cima, Cadu, tem top Tem pole, tem pole Vem comigo, Cadu, então foge não Ele tem um aqui Lá de fora, Cadu, lá de fora, lá de fora Aqui comigo, Cadu O jogo tá travando? Ah, mano Ai, o jogo trava, cara Nervoso, mano Conseguiu? Conseguiu escapar Boa Boa, Junior Mano, na hora que eu entrei, meu jogo, deu uma crachada Mano, não entendi nada, velho Nossa, coisa chata, isso Imagina o cara comigo, não tinha não? Matou os dois Ele matou dois, mas acho que tem mais, mano Não Ah, mano Como é que o cara utilizou tão rápido assim, mano? Oh, oh, oh Baixada, cara solutions Ai, caixa portativa Loja portativa Volte ao verde Logo no verde Na tua frente Não, 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 não é possível Não tô vendo Joguei a loja, joguei, joguei, joguei Obrigado, mano Obrigado Aqui, no corpo da Gaia, velho meu amigo eu guardei ela atiraram no compravante também sei lá cair no lodo de vocês aqui mano caramba, eu gosto de coçando tem uma colete de medico aqui mano eu to com um aqui tinha cara atirando do outro lado tá os cara ta atravessando aqui na nossa frente aqui ó pra dar gate na gente ó to indo pra essa casinha aqui ó vamo atravessar pro outro lado, vamo enganar eles eu tenho um também tem um aqui o cara ta indo pra onde? pra essa casinha aqui ó olha aqui ó ó ali ó baixa o vant, vant, solta o vant aí na loja, na loja, na loja, na loja, na loja, lá onde a gente tava ta pole cadu, ta ai mesmo ta ai embaixo, viu cadu? to puxando com vocês, eu to meio dai mano vem cadu tem que deitei o que que baixado vem cá pega e pega se pode pegar, pode pegar, pode pra finalizar, pode finalizar não pega aqui, pega aqui pode pegar o da loja, que ta correndo aqui ó tá fechando o cara aqui é a manhã que é muita mentira só que esse no cara velho ele tá atrás do carro aí ó o cara parado eu desmoquei vindo aqui boa baixado foi de isso que é caralho eu tenho um vant na agulha solto 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 tem mais ainda soltei aqui assim agora sem cálculo agora e pegar aqui ó ó e aqui atravessando aqui pegar ozinho pega esse solzinho cai nele cai nele dropa nele e eu tô me deletando no alto velho e os outros dois tá lá atrás mano fizeram forte se pá fizeram forte fizeram forte e torre de vant agora é só dar o que tinha que tinha cara faltando aí cadu tá ligado e aí Vamos adiantar a safe aqui, mano, para não ver nada. Ué, essa loja é portátil, dá para comprar alguma coisa nela? Vant? Sei lá, ataques? Dá, dá, dá. Dá, 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 caixa de munição. Não, caixa de munição eu tenho. Dropa aí o dinheiro aí, ó. Vou comprar vant, então. Compre a caixa de placa, mano. Placa? Tá, eu compro o Dino. Acho que tem cara aqui, mano. Vou comprar vant. Compa selfie, mano. Compa um selfie. Ah, agora já era. Aqui está no dinheiro aqui, ó. Tem seis, tem seis K, tem seis K. Compa, eu compro o teu selfie e drop que eu vou comprar o meu, Dino. Tá logo. Dropa, Dino. Comprou o plate? Eu tenho caixa de munição de plate aqui. Já com sorte agora? Não, não, não. Eu tenho seis, dá segurada. Eu estou com seis também. Já vi uma caixa de munição com vocês? Eu tenho um, eu tenho, eu tenho. Tem? Tá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pela ponte, vamos pela ponte. Tinha os caras das costas, tá? Que a gente estava atirando, hein? Esses caras devem estar passando por aqui, essas casinhas aqui, ó. Que liga, eu vou pulo. Aparei tudo lá, mano. Só acho que ele foi fuado, será? Não matei aqui na árvore, aqui na minha frente. Dei dano, deitei. Quebrei, quebrei. Confirma, só da tiro no mato. Nossa. Na vida, na vida, na vida, na vida. Desceu, explotado. Eu deitei um, eu deitei ele. Ataque, 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 ataque. Sadei o Júnior, recuou, Júnior. O que você acha, mano? Fica aí, fica aí. Nossa, mano. Ah, na moral, velho. Pra que avançar nesses caras, mano? Não tem necessidade, mano. Relaxa, afinal, matou todo mundo, filho. Não, outra aqui, ó. Acabei de matar o último, cara. É, abaixo de todo mundo, mas é isso aí. Acabei de matar o último. Não, mas eu não vou lá aqui, mano. É caixa de Mooney aqui, mano. Se tiver sem. Tem mais ca... Tem uma caixa de Plate aqui, eu vou levar, mano. Joguei, joguei Plate aqui. Eu tenho outra aqui também, já. Calma que eu vou buscar no meu loadout. Fui pro Gulag. Tá, tô no Gulag aqui. Mas se eu ganhar aqui, eu vou... Loadout. Tentar ganhar aqui. Tô levando caixa de Plate e de munição, mano. Tem outra de Mooney aqui, ó. Ah, eu tenho um de Mooney aqui também, já. Acho de jogar essa aqui, eu vou reacarregar minha Sentex, mano. É, eu tô fujo, pode pegar aí. Agora é f... Ganhei o Gulag. Tô voltando. Tem que descer bolado ali, ó, na árvore ali, ó, mano. Dá tempo, mas tem que ser muito rápido. Eu vou descer. Boladão ali não, tá pingado, ó. Tá, vou descer, vou descer. Pinga de novo? Tá pingado já, mano. No dois, no dois, no dois, no dois. Não, não dá, não dá, não dá. Não dá, mano. Tem máscara, e tem máscara lá também. Só lutear direitinho. Aqui, aqui, aqui. Mas um cara aqui, um cara aqui, ó. Pode? Agora tem uns cara que tava atirando eles. Tem em cima, tem em cima, tem em cima do bagulho, ó. Não dá, cara, não dá, cara. Jogaram ataque de precisão. Nossa, aqui eu morri. Ah, tô morto. Entrei na hora, mano. Falei que não dava, mano. Pô, e tu demorou, né, Geno? Pô, e tu demorou, né, Geno? Tomei. Tomei que a gente vai te fazer bloqueio. Vem comigo, embaixado. Vem, embaixado. Vem, embaixado. Se mata, Geno. Os caras tá loja, os caras tá loja, né? Mano, que te mata, cara? Cê é louco, carai? Dá pra botar pra trás e ver, mano. Então bota aqui, bota aqui, ó. Ah, muito... Ah, já era, já era. Tua vida não dá, ó. Vai se matar aí. Vou matar os caras da loja, se eu não te resistar. Meu Deus do céu, cara. Os caras tá na casinha da frente, marcando a gente, tá? Ó, Geno, tem loot aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Não, 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 não. Come, 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 come. Não vai não, não vai não. Vou pegar o top aqui, ó. Ah, fui. Não, tô funcionando, tô falando com o... Não, não tô puxando não. Só tô olhando. Mano, vamo, vamo que vá pro cu esquerda pela água, mano. Vamo pegar o postão, mano. É, é. Deixa eu tava, tá? Ah, tô voltando. Matei, todo mundo. Cagou. Ó, ele não, ele não jogando muito. Pega o loot aqui, Juno, do cara. Ó, tem, tem máscara, tem tudo aqui, ó, mano. Eu tô com o máscara dourado aqui também. A caixa de pleite. O loot duplicou aqui, a minha Kastov e a minha MP5. Cadê? Vamos para a esquerda? Vamos, vamos, vamos. Você sem fumaça, hein? Tenho. Dropei uma aqui, João. Pela água aqui. Pega a ponta ali, tá ligado? Aqui é assim, mais ou menos. Eu tenho um Vant ainda, mano. Dá para nós comprar outro Vant ali ainda, né? Ah, agora... Agora já era, agora já era. Vamos embora, vamos embora. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha a nossa frente aqui, olha, olha. Pera, 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 pera. Fui pela água, pela água. Vamos combar, vamos combar, vamos combar. Tá. Vai. Vou mirar das costas, mirar das costas. Mirar das costas. De onde a gente veio. Tá aqui com a gente, close, tá close. Ele entrou a água, entrou a água, entrou a água, entrou a água. Ali, ali, na bota aqui, olha. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Passa logo para cá. Aquele Vant lá, avisou agora, hein? Vou soltar. Aqui, como... Vant aliado na área. Não vai na fome, não. Tem dois caras aí na frente, ó. Eu vi, 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 já abstei. Matei um, tem outro na água. Mano, os caras na água. Vamos na água. Os caras na água. Atira, atira, atira. Mano, só jogar a canada dentro da água. Joga. Mano, soltei caixa de muni, mano. Cadê, cadê, cadê? Esses caras vão ter que sair, mano. Ah, na frente, na frente. Na frente, lá. Ali, baixada ali, ó. Aí, mano, só a frente. Vai sair da sua frente, ele. Tô tomando tiro do galão, do galão ali, da tetinha. Atirei nele, atirei nele. Mano. Pega o container, container aqui, ó. Ó, tem que jogar daqui, velho. Caixa de placa aqui, rapaz, ó. Mandaram ataque das costas aqui, hein. Sim, das costas. Tem caixa de muni? Se tiver caixa de munição, solta, mano. Eu tô sem. Tem que ter aqui, ó. Vamos ver ele, vamos ver ele, vamos ver ele. É isso, foi pra água. Ele se matou esse porra, velho. Se matou, se matou, ganha assiste. É, pegamos aqui ainda. Tem cara aqui, ó. Mano, a CPQ é nossa. Mano, eu preciso de munição. Tô sem smoke, sem Tex. Também tô, mano. Mano, tem cara mirando das costas em mim, viado. Ô, Júnior, Júnior, cuida da rotação da esquerda aí. A gente tá olhando na frente aqui, ó. É tudo na frente, velho. Que é nossa isso aqui, velho. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Aqui, rapaz, ó. Mano, fora que vai acabar a munição, tá? Ele tá sem munição de nada aqui, ó. Não, 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 vai. Deidando lá que você... Relaxa. Me cegaram? Tô cego. Não, é 2v2. Não, não, não. Que era Júnior? Ah, tá aqui na frente, na frente, na frente, na frente. Fudido. Fudido, fodido, fodido. Levinho aqui. Vem cá. Vem cá, du. só que para não perder é o meu corpo é dois, é dois, é dois dois ou é dois é esse meu time jogou pra caralho o coração foi meu aqui agora eu vi a munição da MP7 eu matei ele na última bala sim, sim, eu já tinha dado tiro nele eu dei tiro nos dois aí eu morri na hora que eu tava tentando atravessar acho que ele parei pra mim dá uma exclamação clipica, eu não consigo aqui